Já o Tribunal de Contas do Estado lançou nesta segunda-feira o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC Online. O sistema tem o objetivo de levar à sociedade informações relacionadas ao TCE. O Serviço de Informação ao Cidadão pode ser acessado pelo site do TCE. Na página online contém 12 ícones informativos sobre o órgão. Notacionograma, licitações, contratos, pagamentos, enfim, todo o procedimento administrativo que o órgão tem, o cidadão tem direito de saber. O sistema atende a lei de processo e informação. No conteúdo, a população vai ficar informada, por exemplo, sobre os subsídios dos conselheiros, número de funcionários concursados e contratados do órgão. Para nós é importante no sentido de que a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das principais preocupações do Tribunal em fiscalizar junto aos jurisdicionados, passa a ser agora uma determinação em que todos os órgãos obrigatoriamente têm que participar e nós vamos dar os instrumentos necessários para que as prefeituras, principalmente, possam informar aos munícipes e com isso a sociedade saber o que ocorre realmente na administração pública. As informações com base na lei que não estiverem disponíveis na página e que forem de interesse do cidadão também vão ser repassados. Se essa informação não estiver à disposição do interessado, ele poderá, por meio desse formulário do SIC, encaminhar uma solicitação de informação que a ouvidoria encaminhará à presidência do tribunal, que remeterá, em sendo favorável ao estudo dessa informação, desse pedido de informação, encaminhará às unidades competentes da casa, que responderá ou não esse pedido, respeitando o sigilo e as exceções à lei de acesso à informação.